Oi gente, desculpa. Estão sendo dias difíceis, veio em minha mente esses dias de desistir, sabe, do canal. Mas, eu já estou fraca em algumas coisas, então é difícil, sabe, cumprir com minhas promessas. Eu queria poder cumprir com todas, todas as minhas promessas que eu faço, mas tem algumas que estão impossíveis de serem cumpridas. E, às vezes, nós nos submetemos a cumprir promessas pelos outros, não por nós mesmos. E, não está sendo fácil. Assim, a gente, quem segue o canal me vê postando sempre, sempre postando, sorrindo. Mas, todos nós passamos por fases difíceis, assim, fases que nos deixam abaladas, nos deixam tristes, né. Mas, assim... A gente precisa ter forças pra alguma coisa, né. A gente precisa tirar forças de algum lugar. E... Eu tiro forças... Não... Não sei mais de onde. Eu tô aqui na minha lavanderia. Eu tô cansada, sabe. Todo mundo cansa, né. A gente cansa, a gente tem vontade de fazer coisas... De dormir, a gente tem vontade de não fazer nada. E, tô aqui pra... Pra fazer mais um vídeo pra vocês. Tá sendo uma semana bem difícil. Tem sido dias difíceis pra mim. Vontade de desistir. Mas, eu não posso, porque o canal... É uma fonte de... De sair de algumas coisas que não me faz bem. Tantas coisas têm acontecido nos últimos dias. A gente precisa ter força, sabe. Eu pensei mil vezes em... Em que eu fazia esse vídeo falando, conversando com vocês. Mas, aí, eu fiquei pensando. As pessoas sempre tão olhando... Os vídeos. Mas, assim... Quando eu criei esse canal... Eu criei... Pensando em ajudar outras pessoas. Eu gosto de ajudar as pessoas. Aí, aos poucos... Eu fui ouvindo os conselhos de uns, de outros. Ah, mas faz vídeos de humor... Porque você é bem alegre. Nossa, eu pensei que você ia fazer vídeo de humor... Se você é comédia. E... Eu tava pensando... Não, vou fazer vídeo... De empoderamento pra ajudar as mulheres. Em especial, algumas mulheres. Agora, o meu canal, ele virou um vlog. Né? Um... Um canal... Livre. Pra eu compartilhar... Meus sentimentos. Minha vida. As coisas que acontecem. Compartilhar... Da minha vida. Não sou nenhuma famosa. Eu tenho um pé no chão, sabe? Mas eu tô aqui... Pra compartilhar com vocês que... O... O canal Espaço W... Ele vai... Fazer... Umas mudanças. Vai acontecer algumas mudanças. Aqui no canal Espaço W. Eu vou fazer essa mudança... De verdade. Mas não por falta de tempo. Porque eu... Não consiga... Gravar... Algo do tipo, não. Mas por... Porque... Eu tô gostando mais de compartilhar outras coisas com vocês. Vídeos de pré-show. Dia-a-dia. Teve um vídeo aí que eu postei que eu pensei que tava grávida, né? Eu achei bacana fazer vídeo assim. Então, eu vim aqui falar pra vocês... Que o canal Espaço W... Ele vai ter uma alteração. Tá? Vou fazer algumas mudanças. Talvez eu mexa nos dias que eu vou postar. Mas... Obrigada a vocês que estão me seguindo. Se eu por acaso vou desistir... Desculpem. Não é fácil... A pressão que a gente passa, sabe? Ai... Que você não tem o que fazer. Mas esse não é o problema aqui. Obrigada, gente. Obrigada, gente.